Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu pretendia, se não se importasse, Sr. Ministro, continuar a nossa conversa da passada quarta-feira na Comissão de Orçamento. Para verificar-se nestes dois dias, o Governo utilizou o tempo para nos prestar e ao país informações adicionais que são, na nossa opinião, muito úteis. Não, não, Sr. Ministro, fico descansado que eu não lhe vou voltar a perguntar sobre as implicações jurídicas da nomeação de António Castro Guerra para a Simpor. Venho falar-lhe de outra coisa e venho falar-lhe de novo sobre o plano de privatizações incluído quer no PEC, quer neste relatório de orientação da política orçamental. Vamos ver o que é que o Sr. disse em nome do Governo na passada quarta-feira, que vai continuar a privatizar aquele pacote de empresas, independentemente do que o Sr. Primeiro-Ministro disse sobre as perspectivas neoliberais desta União Europeia. O Sr. acha que isso não é neoliberalismo. E, portanto, sabemos que é essa a opinião do Governo. Sabemos também, o Sr. disse na quarta-feira, em resposta a uma pergunta que lhe fiz, que não vai utilizar novamente Golden Shades. Então, diga-nos uma coisa. Na REN, na ANA, na TAP e na CTT não há interesses estratégicos nacionais a defender? Há ou não há, Sr. Ministro? E se houver interesses estratégicos nacionais, como é que o Governo vai defender esses interesses nacionais sem Golden Share e privatizando? Esta é uma questão central que o Sr. não respondeu na quarta-feira. Segunda questão. Os números divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos sobre a taxa de IRC que a banca pagou ou vai pagar relativamente aos resultados antes de impostos no ano de 2009. Diz a Associação Portuguesa de Bancos, resultados antes de impostos, 1.725 milhões de euros. Impostos a pagar, 275 milhões. Taxa, 15,9. Imposto a recuperar, 201 milhões de euros. Imposto possível para pagar, de facto, pela banca em 2009, 74 milhões de euros. Oh, Sr. Ministro. Isto representa 4,3% dos resultados antes de impostos. O que é que o Governo tem a dizer sobre estes números verdadeiramente escandalosos? Não acha que isto é um escândalo inaceitável? Pode concluir. Não acha, Sr. vou terminar, Sr. Presidente, não acha o Governo que não é possível aumentar o IRC em junho, voltar a aumentar o IRC em janeiro e manter esta taxa escandalosa de pagamento de IRC da banca?